fala pessoal hoje eu tô aqui com a rai rodrigues estamos nos aventurando aqui ao encontrar uma locomotiva sucateada sim aquela locomotiva que já mostrei pra vocês numa ocasião anterior quando ela tava lá no pátio do Paratinga e agora ela está por aqui é um pouco mais adentro do pátio olha aí a gente pisa na lama vira uma bagunça total é porque aqui é onde ficava o motor da locomotiva essa locomotiva ela ela se envolveu no acidente aqui na serra do mar mesmo eu não tenho a data pra vocês então mas é uma locomotiva que acabou baixada aí devido à grande avaria né que que sofreu e nesse interco nessas intercorrências né acabaram que aproveitando algumas peças dela tudo pra poder colocar em outras locomotivas né então assim minha esposa tá tá se aventurando aqui é isso aí vamos vamos conhecer pra quem não conhece aqui o Paratinga é o final do da Serra do Mar aonde os trens se dirigem a Santos e nosso objetivo aqui é chegar na cabine nós vimos abelhas aqui então a gente tem que passar bem assim sem incomodá-las que elas não vai também elas não vão mexer com o nosso também então vamos passar de boa não quero assunto com as abelhas enfim essa locomotiva é uma dash 9 pessoal essa locomotiva foi fabricada nos Estados Unidos lá na Pensilvânia é vou mostrar pra vocês um pouco da cabine entra lá não tem problema vou a gente já tá acostumado a pegar isso pelo pelo trecho então vamos dar uma olhada de como que tá cabine última vez que eu vim aqui essa locomotiva tinha ali o comando da dash provavelmente alguém que conhece né já veio aqui já retirou e enfim acabou aí que de certa forma salvando preservando um pedacinho né da história dessa locomotiva essa locomotiva que que teve volta aqui tem marimbonda aqui peraí vamos dar uma olhada direitinho aqui eu vi um voando então não é bom abusar é bom não mexer com eles olha só é é assim é de surpresa às vezes tem uns cantinhos assim que a gente não vê que eles estão aí então como é bem propício aí a a criação aí de de insetos aí decidida né tão receptivos assim mas enfim é fica aqui a dica né tomar cuidado sempre a gente preferiu não vir pela dianteira ali da locomotiva que já tem um cacho de marimbondo lá mas de surpresa que acabamos dando de cara com outra aqui a sorte que não nos atacaram a gente está seguindo de boa mas tá aqui é seu isso é o que que eu estou aí da da locomotiva a 90 36 ali ficava o frigobar zinho ali ó aqui ali ficava a mesa de comando né ali ficava aqueles ventiladores para auxiliar tudo mais enfim olha lá achei ali o cachorro olha só onde está ali pessoal pessoal então futuramente é certamente a locomotiva deve deve ir para o corte talvez não dá para estimar aí quanto tempo mas aqui é parte da mesa ó parte da mesa de comando da da locomotiva que está aqui jogado olha só que interessante então assim é ao lado do auxiliar e da locomotiva muito pouco sobrou o pátio da rumo é bem pertinho daqui né então passando por aqui decidimos dar uma verificada e na nessa locomotiva locomotiva a locomotiva aí que tem história né escreveu aí a sua história nas ferrovias aí no estado de são paulo então é isso pessoal inscreva-se no canal deixa o like no vídeo é ativem também o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos e vamos ficando por aqui e no próximo vídeo talvez outra surpresa não sabemos então aguardem aí acompanha nosso canal inscreva-se não se esqueça inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações valeu pessoal então é isso então até o próximo vídeo pessoal